Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o modo ECO, um modo que esses receivers atuais possuem, tanto Denon, como Maltz, Onkyo, Yamaha, quase todos os modelos já possuem esse modo ECO. Bom, para quem não sabe, o modo ECO é justamente para a economia de energia. Então, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, eu vou habilitar o modo ECO. Ó, ECO, são três modos, ECO OFF, ECO DESLIGADO, LIGADO e AUTO, AUTOMÁTICO. Eu não sei se vocês vão escutar, eu vou novamente fazer o mesmo procedimento e vai armar um relé e desarmar um relé no receiver. Ó o estralinho. Ouviram? De novo. Bom, então eu vou fazer o seguinte teste, ó. Eu vou colocar uma música e vou mostrar aqui no receiver a amperagem que está sendo consumida no momento, que está sendo gasta no momento. Então, no meu condicionador de energia, ele mostra ali a tensão da rede elétrica, no caso, 119 volts atual. Tá, isso aqui muda, tá? Então, se tiver um pico de energia ou uma alteração, ele vai mudar. E aqui, conforme eu aumentar ou diminuir o volume, ele altera também, tá? Então, eu vou colocar uma música. Vamos lá. OK. E vou deixar no modo, o ECO OFF está desligado. Então, não sei se vocês perceberam, tem um gráfico ali, ó. Ó, o gráfico muda. Diminuiu o consumo. O modo alto continuou. E no modo OFF, tá lá, ó. A barrinha encheu mais. Vamos ver isso, então, aqui no condicionador. 1.3 de consumo sendo gasto nesse exato momento. Eu vou colocar no modo ON. Olha lá, o ECO MOD ON. Caiu pra 1.1. Ó, 0.9, 1. E agora, no modo alto. Vocês perceberam que manteve o consumo? Deixa eu baixar o volume aqui um pouquinho. No modo alto, pessoal, o que que acontece? Ele vai armar o relé. É que não dá pra ouvir porque o som vai estar alto. Mas ele arma o relé no modo alto a partir de um certo volume. Isso vai depender muito da configuração e volume das suas caixas, tá? Mas, em média, em menos 45 ele já arma. Então, o que acontece? No modo alto, ele vai funcionar com a economia de energia. Porém, quando você exige mais volume, ele vai entregando mais potência e, passando de um certo volume, ele desarma esse relé e o consumo vai ser o normal. Como se fosse em OFF. Só em volumes baixos que ele vai economizar. O modo ECO, não. O modo ECO, você vai ter constantemente um consumo... Uma diminuição no consumo de energia. Bom, quais são os benefícios de deixar o modo ECO? Ligado ou no alto? O modo ECO, ligado, além do baixo consumo de energia, o receiver vai esquentar menos. Bem menos mesmo. Torna aí de 10 a 15 graus a menos. Isso em volumes mais elevados, tá? O modo alto, como eu disse, chega a um determinado volume. Ele vai desarmar aquele relé e vai mandar o som. O que o amplificador tá pedindo, naquele exato momento. Existe alguma alteração na qualidade do som, Adriano? Sim, existe, tá? Existe e é bem claro. Inclusive, com o Odyssey desligado, pessoal. Com o Odyssey ligado, vocês não vão perceber tanto. Então, façam um teste. Deixem o Odyssey desligado. E desliguem o subwoofer. Coloquem uma música que tenha bastante grave. Vocês vão perceber que no ato do grave, o que vai acontecer? Vai vir um som, não digo cortando, mas um som ali, é como se fosse cortando um pouco do grave. Ele não vai deixar aquele grave extenso. Você vai ter uma perda na qualidade do som. Por que que isso ocorre, pessoal? Simples, ó. Eu vou dar um exemplo. Quem mexe com o som sabe que se você tem um receiver com uma impedância em 8 ohms, e você liga uma caixa com uma impedância menor, por exemplo, em 4, o que que vai acontecer? Vai funcionar? Vai funcionar. Só que, o motivo da caixa ter uma impedância menor, isso vai fazer com que a saída do seu receiver superaqueça e danifique. Vai queimar, porque ela vai superaquecer demais, pessoal. E vai acabar danificando. Agora, se for ao contrário, por exemplo, essas caixas são em 8 ohms, e o receiver, ele é em 8 também. A partir do momento que você habilita esse modo eco, o que que acontece? Ele muda a impedância do receiver. Olha que legal. A impedância do receiver vai cair pra 4 ohms. Então, ele vai trabalhar em 4, empurrando as caixas com uma potência só que em 8. Então, é o reverso. Ele vai diminuir o consumo de energia e vai baixar a impedância. Por isso que eu falei, com o áudio ser desligado, vocês vão notar a diferença no áudio. Sim. Tá? Tem muita gente que fala que não percebe, mas existe essa diferença sim. É só fazer o teste que eu falei pra vocês. Isso, na verdade, ocorre porque no transformador, diminui a corrente do transformador e existe um relê pra fazer essa alteração na impedância do receiver. Olha que legal. Muito legal, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Então, toda vez que você liga ou desliga ou deixa no modo eco e passa de algum volume, esse relê estrala, mandando informação pro todo o sistema, diminuindo a carga da impedância pra que haja a diminuição no consumo de energia. Consequentemente, o amplificador vai trabalhar mais fio. Adriano, mas esse Denon, ele trabalha no range de 4 a 8, ou 16 ohms. Sim, e é automático, pessoal. Então, se eu colocar uma caixa em 4 ohms aqui, automaticamente esse receiver, ele regula a impedância. Isso é bem bacana. Nos receivers mais antigos, existe um botãozinho ou uma certa configuração pra você manualmente colocar ali a impedância. nesses mais atuais, é automático. Ele reconhece a impedância das caixas e refaz essa regulagem automaticamente. Aí você me pergunta, Adriano, mas se eu estou utilizando uma caixa com uma impedância em 4 ohms e ligo o modo eco, o que vai acontecer? Vai diminuir pela metade a impedância novamente. As caixas são em 4? Automaticamente o receiver vai cair pra 2 ohms. Olha que legal. Ah, eu utilizo as caixas com a impedância em 6. Quando habilita o modo eco, vai cair pra 3. Bem bacana, né, pessoal? Eu pesquisei muito sobre esse assunto. No Brasil, as informações são muito vagas. Eu acabei encontrando em alguns sites gringos essas informações. fui mais a fundo pra não fazer um vídeo e pra estar falando bobeira. E realmente é isso que acontece. Tem até um fórum que eu vi a galera aí dos Estados Unidos comentando sobre esse assunto e dando também uns exemplos. inclusive um rapaz perguntou pra um fez uma pergunta pro saque aí da Denon, né? E assim, com outras palavras disseram a mesma coisa. Olha que legal. Então esse vídeo aí eu não sei se talvez eu não procurei direito mas pelo pouco que eu procurei eu não achei uma informação sobre o modo de economia como essa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida pode perguntar, tá pessoal? É um enorme prazer em respondê-los. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Um abraço e até o próximo vídeo. Vou subir um pouquinho o volume aqui pra vocês verem agora o consumo. E aí e aí A CIDADE NO BRASIL Um abraço a todos, até mais!